Minha gente, eu só tô querendo vender a minha quentinha. Eu caprichei no agrião aí nessa rabada. Ai, preciso também fazer... Você falou no agrião, preciso fazer a minha zona do agrião. Sabia que meu rabanete tá igual um kiwit, tão peludo. Olha aqui, a comida que vocês estão oferecendo piorou pra cacete, hein? Se fosse só a comida que tivesse piorado, amor, tava bom. Amigo, o dia que você achar uma comida de hospital boa, você me avisa que eu vou correndo comprar uma quentinha de lá. Gente do céu, a sala de cirurgia tá um calor. Aquilo lá tá parecendo uma quentinha. Esse hospital não tá funcionando nada aqui hoje? Não. Não, pra mim o senhor funciona todo dia. Pelo amor de Deus. Pacete, cara. Meu Deus. Isso aqui ó, uma comida azeda, sem qualidade. Ah, eu sei o que que é isso, sabia? Nossa, eu tava ficando com o Gilson, me deu uma comida azeda, nossa. Eu falei, olha querido, mexe o pé, tá? Porque se vai comer o cozido, põe pimenta. É então, isso aqui tá parecendo uma lavagem, né? Lavagem tá o teu leito, né? Que tá parecendo um lugar de porco. Porque tu não tem modos, tá ali, tá mais sujo que o meu CPF, seu porco. Aqui, por falar em nome sujo, vocês podiam me ajudar a limpar meu nome e comprar a minha quentinha. Ela é 15, com carteirinha eu faço meia. Tá maluca, Eliane? Você não sabe que não pode vender comida aqui pra paciente? Ainda mais essa comida aí gorda. Isso é gordofobia, hein? Parou que a minha comida é de comer rezando, meu bem. Rezando pra não passar mal, né? Porque a última eu comi trincada no Pai Nosso. Ainda falei, tá amarrado, ainda botei na encruzilhada pra não ter erro. Ó, a gente não vai comprar comida nenhuma, hein? A gente tem direito a comida de graça aqui. É, a comida de graça você tem direito. Agora, se é gostosa... Ó, colega, só queria falar que eu sou de graça e sou gostosa. Deixa comigo, deixa começar que eu resolvo aqui. Escuta aqui, ó, a gente não tem culpa que o diretor do hospital, ele trocou a cozinheira porque ele queria economizar 50 reais. Ué, se quiser eu faço uma conta alta, porque aí quando você receber alta, você me paga. Ah, puta! Eu já falei que não pode vender comida aqui dentro, ô! O senhor aqui, ó, se adianta, hein? Parou de ficar aí reclamando de comida, porque já não basta o meu salário, isso é horrível. Eu tenho que ficar ouvindo ataque de pelanca de paciente. Não, senhora! Enquanto eu não resolver isso, eu não saio daqui. Eu vou lá fora, então, ver se eu consigo ter sorte de vender minhas quentinhas, pelo amor de Deus. Vem cá. O que é? Vem cá. O que é que tá aprontando já? Espera, só vamos vazar. Solange, Solange. O quê? Tão te chamando lá na enfermaria. Ah, gente, não acredito. Mais problema, é? Ah, problema eu resolvo todos. Aqueles que eu não resolvo, eu transporto, né? Senta aí que eu levo. Ah, não, juro? Senta aí que eu empurro. Isso! Isso! Festa aí! Felicenso! Felicenso! Felicenso, gente! Nossa, deixa eu te falar. O que é que é? Me vende uma quentinha dessa aí, eu te pago na hora. Cadê? Calma aí, aqui, ó. Eu quero na hora. Tá, tá aqui na hora. Tá, tá ótimo, obrigada. Tá bom? Fica com Deus, tá bom? Você também, fica com Deus. Tudo de bom, boa revenda, tá piranha? Tá bom, babaca. Aqui, tudo bom? Tô vendo sua situação, que drama que você tá vivendo, né? Olha só, tudo isso que a gente vai te dar. A primeira eu dou de brinde, depois... Depois eu continuo dando de brinde, esquece esse exemplo. Na verdade, é... Só divulga, divulga pros seus amigos de leito, que eu tô fazendo serviço de delivery na cama. Tá. Tá bom? Ele está acabado, mas dá um caldo. Da licença, gente, vocês que tão vendo que eu tô passando o carrinho e explicando o caminho? E aí você tá pegando um jogo sujo comigo. Se eu vejo uma coisa dessa, eu não resisto. Eu ataco você? Aí vai falar que a sede não funcionava, mas eu vou te atacar. Olha o movimento, Maricinha. Tem, Clóvis. Tá tirando pra tudo que é lado hoje, hein, bicha? Não. Atira pra tudo quanto é lado. Ela é na comunidade quando a PM entra. Olha só, traçantes, ponto 9, é tudo. Porque lá tu vê balão. Porque aqui a gente vê uma jujubinha, né? Não sabe de nada, inocente. As pequenas cenouras é que tem os melhores sabores, né? Ah, tá. Ai, sai da frente, tá vendo que tá com o carrinho. Eu quero é dinheiro. Oi, Eliane. É o dinheiro que eu quero, ó. É isso, cara. Não. Eu me amarro na tua rabada, mas eu sonho é com poscôs. Eu faço pra você. Nossa, hein, Clóvis. Hoje eu não vou ficar nem na tua frente no vestiário, que tá perigo, hein. Eu tô com capeta. Nossa. Repreendido. Oi, Eliane, eu vou precisar de mais, tá? De mais um pedido. Mais o quê, Sali Nilsson? Eu tenho um pedido pra te fazer, que não é Sali Nilsson, é Sassar. Respeita a minha história de superação, tá, bicha? Ah, tá. Então eu tenho um aviso pra te fazer. Se você estiver vendendo quentinha pra paciente, vai dar ruim, hein? Porque paciente não é que nem torradeira, não. Se pifar, a gente troca o pininho. Homem também não, tá? Porque se pifar o pininho, eu nem uso. Porque eu gosto de homem com garantia estendida, a longo prazo. Se é que você me entende. Tá bom, queridona? Elangea, explica aqui uma coisa. Você acha que eu sou irresponsável, que eu só penso em dinheiro e faria qualquer coisa pra vender minhas quentinhas? Acho. Acertou. Sassar, depois, hein? Sassar, depois. Para, bicha. Nada a ver. Nada a ver, mas nada a ver. Olha, Solange, se eu morrer antes que você, se eu ficar invisível, tu vai ver que eu vou te enfermizar. Solange, deixa eu ver. Ah, o quê? Não, Solange, é o prontuário do paciente, do Geraldo. Ele tá lá passando muito mal. Ó, se acontecer alguma coisa com esse paciente aqui no hospital, se ele morrer, a responsabilidade é nossa. Ai, eu queria tanto morrer antes do senhor, doutor Marco Aurélio, só pra ficar no invisível, no vestiário, esperando o senhor se trocar. Sassar, isso... Ai, desculpa, não tinha necessidade de falar isso. Sassar, isso não são horas, né? Então depois me fala qual é a hora melhor, que aí eu posso... Sassar, pelo amor de Deus, obrigado, Solange. De nada. Ai, desculpa. Você é cara de pau, hein, Sassar? Meu Deus do céu, olha, eu queria tirar meu barbantinho cheiroso aí e dar pra ele. Ai, que horror, Sassar. Porra, tu vai ficar entrando no hospital, porra? Falei pra tu não entrar, porra. Ih, Moisés, não é só você que trabalha aqui, não? Preciso vender minhas quentinhas, eu, hein? Porra, quer trabalhar no hospital, porra, vira médica, porra. Vai pra enfermaria, porra. Foi um fundióloga, porra. Moisés, tira a porra da boca. Ah, porra, agora vai... Porra, Eliane. Qual é, Eliane? Porra, sabe que eu te considero, né, porra? Porra, Eliane. Arra pra porra. Gente, não adianta fazer fila, tem senha. Aqui é a fila, olha aqui, ó. Gente, vamos abrir um espacinho, vamos? Sônia, vim de cadeira de praia pra cá? Cinco, três. Ah, sinceramente, eles acham que é festa. Eles querem fazer isso aqui de festa. Isso aqui é festa, não, ô... Só um minutinho, só um minutinho. Deixa eu falar com o senhor rapidinho. Doutora Gildo, é que tem um paciente aí falando que a comida tá azeda. Tá, minha relação estava azeda e ninguém resolveu pra mim. Minha mulher foi embora. Então, ah, tipo a merda, ele e você. É que não é só ele, né? Tem alguns pacientes pedindo pro senhor trocar de cozinheira. Eles estão achando que eu vou botar quem aqui dentro? Que é a Palmirinha, que vai atender aqui? Que é a prova do mais você? Ah, eles são muito abusados, esses pacientes. Eu, hein? Me ajuda, me ajuda, doutor, por favor. Por favor, doutor. Na enfermaria não tem nem médico, nem enfermeiro. Ai, não, mas eu vou chamar, eu vou chamar o médico. Eu comi alguma coisa que não caiu bem. É, se não caiu, levanta e vambora, né? A vida que segue, tá bom? Ah, gente, pronto, aqui. É o médico. Ei, não faz alarde. Queira com o outro que tá com cadeira de praia. Vai querer falar, ah, tô com micose. Peguei na praia micose, porque isso é... Ah, doutor. O que que é? Eu tô tendo calma fria, doutor. O que que eu faço? Campanha do agasalho pra você? Mas a minha cabeça tá rodando, doutor. Ah, tá rodando, mas eu não sou especialista no labirintite pra resolver tua vida. Doutor, acho que foi a carne. Ah, não tá acostumado, né? Que eles comem muito ovo. Aí quando bate a carne, o organismo rejeita. Doutor, doutor. Acredita em mim. Ai, ali. Eu vou desmaiar? Ah, então desmaia silencioso, porque tudo vocês é escândalo lá. Vou desmaiar e grita. Ah, tipo a merda também. Calma. Ai, meu Deus. Peraí, calma. Ele desmaiou mesmo, o tragédito. O que a gente faz agora? O que acontece? Chama o maqueiro, que eu não posso carregar. Eu tenho hernia umbilical. Se eu carrego esse homem, meu umbigo vai pra fora, que isso fica maior do que meu pênis. Solange. Ô, Lili, eu vim aqui na encolho, entendeu? Falar contigo, pra ninguém perceber. Fala. Tá tudo bem, sócia? Que sócia, tá maluca? Eu, hein, sociedade, querida. Só faço com o Neymar. Como assim, sociedade com o Neymar, Lili? Fazer um filho com ele é sociedade pra vida inteira. Tá, mas eu tô na merda. Eu tive filho com o Tião. Então eu tenho que me virar. Porra, Lili, me coloca nesse esquema. Que esquema? Sociedade com o Neymar, gravidão? Porra, Lili, no esquema da quentinha. Eita, maluca, não vou botar nada. Cadê o Sassá? Então, é o seguinte, o Sassá já tá visado demais. Já tem gente de butuca nele. Entendi. Então é o seguinte, tu sabe como é, né, Lili? A pessoa começa a fazer sucesso nos negócios, já vem logo um olho gordo. Entendeu? Aí eu vim no lugar dele pra destravar. Tá, faz um favor pra mim, então. Entregue isso aqui pro Sassá, que é a comissão dele. Mas, Lili, e a minha? A minha comissão, Lili, olha o risco que eu tô correndo, Lili. Não, tu não é, você não é mole não, hein, vou te falar. É aqui, ó, tá aqui. Mas não acostuma não que eu não sou o governo pra te dar auxílio por aí, tá bom? Gente, o paciente, Geraldo, vai ter que ser operado às pressas. Eu preciso de um calmante, pelo amor de Deus. Doutor, doutor Renê, doutor Renê, uma emergência. Ah, não. Eu preciso da sua ajuda. O paciente, talvez ele não resista. Ai, não, foi isso aí. Doutor Renê, doutor Renê, agora. Por favor, doutor Renê. Depois eu te devo. Vem, doutor. Meu Deus do céu, Geraldo. Geraldo é aquele homem que tava aqui, que comeu a minha carne, minha quentinha, minha rabada. Olha aqui, Lili. Tá aqui. Que isso? Não quero saber do teu dinheiro, tu nunca me viu, eu não te conheço. Se tu falava, eu não pula, eu nego até a morte. Deus me livre, esse homem morrer e essa morte cair nas minhas costas, menina. Deixa de 6x9, eu vou embora. Ai, Lili. Deixa de 6x9. Ô, Solange. Oi. Tu me viu aqui? Claro. Tá vendo coisa, né, cozinha? Reumatismo, raquidismo, cistite, disquitimia, hérnia pediculose, tétano, hipocrisia, glucelose, férmico e boia. Porra, Eliane, tá tirando a hora com a minha puça, porra. Falei pra tu... Porra. Shhh, mas aí, se não entro naquele hospital hoje, nem se você me pedir, ainda te dou minha rabada pra tu experimentar. Porra, aí tu me quebra, porra. Porra, Eliane, meu céu, tá rabada, porra. Porra, sai às 5, porra. Porra, mora aqui na ilha, porra. Complica aí. Porra, delícia. Ai, meu Deus, ai, que delícia. E aí, Célia, foi bom pra você? Nossa, eu demorei um tempinho pra achar, mas depois que eu achei, foi mal barato, sabia? Tá bom? Mamãe, você tava aí fazendo bumerangue, mamãe, não pode fazer bumerangue quando eu estiver fazendo negócio. Célia. Oi. Como é que foi a cirurgia? Ah, foi ótimo, eu sabia? Ah, o doutor Marco Aurélio, ele é muito bom, né? Olha, ele sabe mexer com o coração, ele sabe fazer pulsar. Essa é a verdade. Entendi. Sabe que eu não entendi ainda? Por que o doutor Agildo te escolheu pra acompanhar a cirurgia e não a mim? A senhora sabia que, inclusive, eu sou especialista em membros superiores? Mas eu sou formada em membros inferiores. Sabia disso? Que eu já fiz... Tinha muito membro inferior que já tava falecido e eu fazia ressuscitar. O doutor... Foi sim, mamãe. Aquele meu ex, o Lândio, ele já tava mais coisinha, aí eu comecei a fazer o chicletinho. Quando eu vi, foi ressuscitando. Nossa, funcionou, parecia um balão. Célia, meu anjo. Oi, doutor Marco Aurélio. Eu queria te agradecer pelo suporte na cirurgia. Não, tranquilo. Foi um prazer segurar teu instrumento, viu? Imagina, Célia. Não, para, mamãe. A mamãe ficou com inveja do teu paciente. Inveja por quê? Porque ela queria sentir teu bisturi. Olha só, doutor Marco Aurélio, que é teu paciente? Já trago notícias fresquinhas. O paciente Geraldo acordou, passa bem, me pediu comida, bilis comiabundo e me chamou de Célia. O que é isso? Vê se pode. O cara tá louquinho com anestesia. Louquinho nada, que eu fico na memória mesmo, sabia? Não, ele aperta. Minha bunda tá durinha, né? O que é? Não, doutor Marco Aurélio, vem cá. Aperta aqui, pode apertar. Não, aperta, aperta, aperta mesmo. Tô falando pra apertar, pode apertar. Aperta que eu tô falando. Ah, Delícia, porra.